Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? A depender do horário que vocês estão assistindo a gente. Pro Maria e Anderson aqui, né? Mais uma vez com vocês. E aí? Mais uma semana, Anderson, começando, ó, aquele segundo maravilhoso, tira a poeira, joga aquela preguiça aí bem pra fora, bem longe, porque preguiça, né, Anderson? Não faz parte aqui das nossas aulas. É que todo mundo é muito animado, segunda, terça, quarta, não importa o dia da semana, estamos bem animados e ansiosos, porque está chegando a nossa aula de número 150. Tá ansioso, Anderson? Tá? Tá? Ah, sim! Vamos lá, a Pró vai colocar aqui o slide, né? Mas, né, não vamos esquecer do quê? Dá aquele like pra gente, dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal da Seduc, certo? E fazer mais o quê? Deixar aquele comentário lindo e maravilhoso. Já arrumaram o material de vocês? Estou na posição confortável? Pegaram um caderno, todo mundo atende e preste atenção? Pois é, porque já vamos começar. Olha só o nosso tema da semana, mundo dos vertebrados. Já falamos aqui, né, sobre os seres vivos, já conversamos sobre várias coisas com relação aos seres vivos, inclusive a Pró, né, explicou o quê? O que era um animal vertebrado pra vocês. E o que é um animal vertebrado, né? Aquele que possui o quê? Uma coluna vertebral, né? E aí a gente falou, lembra de Josefina, que a Pró trouxe Josefina e deixou a exemplificação aqui pra vocês. Pois é, vamos falar aí do mundo dos vertebrados essa semana, mas não só, né, sobre os animais, o que é um animal vertebrado, mas tudo que tá o quê? A volta aí, em volta desses animais vertebrados, certo? Olha só essa imagem aí, né? A gente tem aí vários animais, parece até a Arca de Noé, né, Anderson? Quase a Arca de Noé. E aí, hoje, nossa aula de número 133. Hoje, dia 19, né, do mês 7 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Vamos lá? Vamos com Pró, Maria e Anderson, terceiro ano, para mais um dia de aula. Bom, você, né, lembra do gênero textual listas? Pois é, a gente falou aqui sobre as listas. Você lembra disso, Anderson? Que a gente ficou conversando, né, e pensando, poxa, pra que a gente faz listas? Quais listas eu faço? E que a Pró Maria se deu conta da quantidade de listas que ela faz, né? Que ela fazia listas pra ir pra rua, listas pro mercado, listas de coisas pra fazer. E que aí, ela começou a perceber que isso deixava a vida dela muito mais organizada, e que, inclusive, você já não fazia tantas listas, né? Mas que também utilizava para a sua organização. Não foi isso, Anderson? Pois é. Bom, listas, vamos aqui fazer uma retomada, né, uma retomada, revisão. O que que é lista? Lista é um gênero, né, com função social clara. Por que com função social clara? Porque são textos, gente, com propósito o quê? Específicos, que tem como intuito organizar dados, ou então serve como de apoio à memória. Quando a Pró falou assim, olha, eu faço listas até pra ir ao comércio. Se eu for ao comércio, eu vou lá e faço uma lista dos locais que eu preciso ir, se é um apoio ou que é a minha memória, porque eu posso esquecer de passar em determinado lugar. Quantas vezes aí os responsáveis por vocês vão ao comércio, vão ao mercado e dizem, poxa, esqueci de trazer tal coisa, lista, esqueci de comprar tal coisa. Por quê? Porque não tinha uma lista. Então, agora que vocês já sabem, né, que a gente está fazendo essa retomada, vocês podem aí auxiliar os pais de vocês com o quê? Com listas, né, elaborando listas aí na casa de vocês. Bom, a gente também viu que existem o quê? Vários tipos de listas, né, listas de compras, listas de nomes de pessoas, listas de cidades, listas de animais, entre outras listas que a gente viu aí na nossa aula que tratou sobre esse gênero textual. Bom, a lista, né, ela tem uma estrutura super simples. Título, né, e esse título vai estar relacionado ao tipo de lista que será feita. Mas, eu posso fazer uma lista aí sem o título? Pode. E aí você vai ler os itens que estão ali e vai tentar deduzir do que se trata. Então, por exemplo, você tem tomate, batata, pepino, coentro, cebola, repolho. É uma lista de quê? De frutas? Não. De quê? Legumes e verduras, né? E você tem caderno, lápis, caneta, livro, mochila, estojo. Isso é uma lista de alimentos? Não. Pode ser o quê? Uma lista de compras de material escolar ou só uma lista de material escolar. Não é isso? Então, o título te ajuda a identificar qual é o tipo de lista que se trata. Não é isso? E há uma outra característica da lista que os nomes, eles vêm o quê? Um embaixo do outro. Bom, as listas, elas podem ser organizadas, né? Podem ser. Não quer dizer que tem que ser desse jeito. Elas podem ser organizadas em ordem alfabética, não é isso? Em ordem de importância e até mesmo em ordem de preferências. Mas pode ser uma lista totalmente desorganizada porque, ó, à medida que eu vou lembrando, eu vou o quê? Anotando. Então, a minha lista de compras, na maioria das vezes, não é uma lista organizada, não está em ordem alfabética, não está em ordem de importância, não é isso? E nem de preferência. Ela está em ordem das lembranças da própria. A minha lista para ir para o comércio, para ir para a rua, geralmente é o quê? Bom, eu vou passar pela senhora dos passos, beleza. O que eu tenho que fazer na senhora dos passos? Aí é o quê? Por ordem de quê? De caminho, de localização, não é isso? Então, quem vai decidir a organização da sua lista é quem? Você. Quem decide a organização da lista é quem a cria, tá? Bom, a própria falou aí sobre lista, fez essa retomada, mas ela tem uma pergunta para você. Lista vermelha de espécies ameaçadas, não é isso? O que é essa lista, não é isso? Essa lista vermelha aí de espécies ameaçadas. Vamos só tentar pensar pelo nome. Lista vermelha. Será que é uma coisa bacana ou não? Você consegue imaginar, Anderson, do que se trata? Já tem aí, lista de espécies ameaçadas. No sinal de trânsito, quando aparece o sinal vermelho, quer dizer o quê? Perigo, não é isso? Então, se uma lista vermelha de espécies ameaçadas são espécies que estão o quê? Em perigo. Vamos ver, vamos descobrir aqui agora, não é isso? Bom, essa lista vermelha, né, ela foi criada em 1964. Bom, a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. IUCN, essa sigla, ela está em inglês e por isso não corresponde exatamente aí a ordem das palavras, tem como objetivo informar a sociedade e pesquisadores do planeta a respeito da conservação dos seres vivos. Então, essa lista vermelha da IUCN quer dizer o quê? É uma lista, né, que vai ter lá dizendo os animais ameaçados de extinção. E por que que essa lista foi criada? Para informar a sociedade. Quem é a sociedade? Eu, você, Anderson, todos nós e quem? Os pesquisadores, as pessoas que estudam esses animais, não é isso? A respeito o quê? Da conservação dos seres vivos. Dentro dessa lista tem animais e vegetais, não é isso? A fauna e a flora. A flora, quem? As plantinhas e a fauna é o quê? Os animais, certo? Só mais uma retomada aí para vocês. Bom, com base nesses critérios, desde 1994, a IUCN publica a chamada Lista Vermelha, um documento, não é isso? Que detalha a situação de 45 mil espécies de animais, né, plantas e fungos. Olha só, animais, plantas e fungos. Bom, olha só esse símbolo aqui, tá vendo? Esse é o símbolo, né, da Red List, né? Meu inglês pode não ser um dos melhores, Anderson, mas dá para arranhar. Meu espanhol é melhor, fique claro, tá? Meu espanhol é bem melhor. A última lista, né, ela foi lançada em 2008 e nessa lista se classifica 10.500 espécies como ameaçadas. Imagine só, 10.500 espécies, gente, como ameaçadas. Bom, entre os animais vertebrados, ou seja, aqueles que têm o quê? Coluna vertebral, 10% de todas as espécies conhecidas correm o risco de desaparecer. Ou seja, a cada 100 espécies, 10 correm o risco de desaparecer. Imagine só, a cada 100, 10 podem desaparecer, que é o que equivale a 10%. Bom, a lista vermelha, gente, ao informar os dados de conservação, serve como um alerta sobre a tocante perda da biodiversidade verificada na Terra. O que é a biodiversidade? Bio é vida, a diversidade de vida, ou seja, a diversidade de quê? De seres vivos na Terra. Então, essa lista, ela tem, ó, como ela está em vermelho, ela está te alertando. Olha, presta atenção, se não cuidar, vai desaparecer, tá? Bom, em virtude, né, da grande biodiversidade que a gente acabou, né, a PRO acabou aí de falar com vocês o que é biodiversidade, né, em virtude da grande biodiversidade do nosso planeta, a elaboração da lista vermelha, ela conta com a ajuda de pesquisadores, né, e organizações em todo o mundo. Por quê? Não tem como a gente fazer essa lista só olhando os animais aqui do Brasil. Precisou-se o quê? De ajuda de pessoas, né, no mundo inteiro. Então, tanto pesquisadores como organizações. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar ou se já tiveram a oportunidade de ir, por exemplo, ao Projeto Tamar, que é uma organização, tá, que faz, assim, o controle aí das tartarugas marinhas e de outros animais também. E aí eles conseguem, né, dizer, olha, essa aqui está em risco de extinção, mas a gente está tratando aqui, está com ela em cativeiro, ela vai conseguir procriar. Então, assim, o Projeto Tamar é uma dessas organizações, tá, e existem outras organizações aí, né, ONGs, que são organizações, né, sem fins lucrativos, e aí existem aí espalhadas pelo mundo inteiro justamente com o intuito, né, de preservar essa biodiversidade, de estudar e de mostrar esse alerta. Olha, se não cuidar desse animal aqui, a gente precisa prestar atenção, precisa colocar aqui para reproduzir, porque senão ele vai desaparecer. Bom, os dados, né, desses pesquisadores, dessas organizações, eles são analisados e publicados normalmente a cada cinco anos, ou seja, a cada cinco anos eles são publicados. É importante salientar que nem todas as espécies possuem seus dados atualizados em cada publicação. Por quê? Porque essa lista, ela depende de quem? De outras pessoas. Depende de encontrar esses animais, essas plantas, esses fungos. E aí, se não encontra, não tem como, né, ter essa atualização. A lista vermelha, ela apresenta nove diferentes categorias para classificar o organismo vivo. Vamos ver a seguir, né, o significado de cada uma delas. A APRA trouxe essa imagem aqui para vocês, tá? E percebam, né, deixa eu abrir aqui, percebam que ao lado aqui tem que extinta, tem EX, extinta no campo, EW, em perigo crítico, tem CR. O que é isso? São siglas em inglês. Mas, Pró, por que que tá em inglês? Duas razões básicas, né? Primeiro, porque a lista, ela é feita em inglês, o site, ele tá em inglês, tá? E é uma organização que, né, tem como idioma aí, é oficial o inglês. E porque também, né, o inglês, ele se tornou aí a língua mais falada no mundo e seria de melhor compreensão, digamos assim, entre os pesquisadores e as organizações, tá? Então, por isso que tem essas siglas aqui que não correspondem necessariamente à inicial de cada uma dessas palavras. Bom, vamos aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre animais extintos. Bom, animal extinto, né, seria, né, de acordo com essa lista, a classificação dada a uma espécie que não existe mais, certo? Com a comprovação de que o último animal está morto. O padrão foi criado em 1994 para substituir outro, considerado impreciso. Por que ele era impreciso, né? Porque ele dizia o seguinte, que animal extinto seria aquele animal que não fosse visto nos últimos 50 anos. Mas o fato dele não ser visto não quer dizer que não exista mais exemplar nenhum. Bom, e o que seria esse animal extinto? O tigre, dente de sabre, lá quem assistiu a que era do gelo? Pois é. Diego, não é isso? O tigre lá da era do gelo, foi considerado extinto cerca de 10 mil anos atrás. Ele habitava o continente americano, entretanto, mudanças climáticas, é só voltar lá para quem assistiu a era do gelo, as mudanças climáticas que acontecem na animação, não é isso? E a caça predatória, né, levaram essa espécie à extinção, ou seja, hoje não temos mais o tigre, dente de sabre, tá? Então, não existe. Bom, extintos na natureza, né? Bom, a categoria das espécies que tem o último representante somente em cativeiro, centro de estudos, né, zoológicos e viveiros. Algumas, né, são mantidas no cercado para serem preservadas e futuramente, né, reintroduzidas na natureza. O grande problema de se reintroduzir, né, essas espécies na natureza é porque a Pró-Maria respeita a natureza, a Anderson, você. Mas existem pessoas que não são pessoas legais, que elas não respeitam. E elas pegam esses animais para venderem muito caro, ou simplesmente para matar, empalhar e colocar numa estante da sala. Então, esse é o risco, né, desse animal que foi aí extinto na natureza e que ele está sendo, tendo o seu convívio em cativeiro, em zoológico, viveiro, dele voltar para a natureza, porque algumas pessoas, elas não respeitam, tá? Bom, um exemplo desse animal extinto na natureza é quem? A ararinha azul, que é uma ave que tem como habitat natural a caatinga nordestina. Esta espécie foi considerada extinta no ano 2000. Atualmente, existem algumas em cativeiros no Brasil, na Alemanha, Espanha e Catar. Tá? Então, como ainda existe ela em cativeiro, então, até o quê? Ela está extinta na natureza. Bom, criticamente em perigo. O que seria uma espécie criticamente em perigo? É uma espécie, né, que ainda existe na natureza, mas que está, o quê? Desaparecendo aos poucos. Para entrar nessa lista, é preciso que nos últimos 10 anos, os animais tenham reduzido em 80%. Ou seja, de cada 100, 80 tenham desaparecido, morrido, no caso. Ou, né, 80 ou mais, e que sua área de ocorrência seja menor que 100 km². ou seja, é uma área extensa, mas que a população desse animal aí, certo? Dessa planta, do que for, ela tenha reduzido, né, a cada 100, mais de 80 tenham desaparecido. E um exemplo disso é a Largatixa da Areia, que é uma espécie do Rio de Janeiro e tem como habitat as faixas de areia, as quais se estendem por aproximadamente 200 km, que é ir em Salvador e voltar. 200 km é chão pra caramba, né? Bom, e essas Largatixas, elas sumiram por quê? Porque começaram-se as construções, asfalto, né, à beira do mar, à beira da praia. E aí elas acabaram o quê? Morrendo, porque houve o quê? Uma invasão do seu habitat, uma invasão do local onde ela morava, onde ela, que ainda não residia, né, Anderson? Bom, em perigo, bom, em perigo, a categoria que enquadra as espécies que tiveram redução de pelo menos 50%, ou seja, a metade. A cada 100, 50 morreram, ou seja, qual é a metade de 100? 50. Então, a metade da sua população foi reduzida, o quê? Nos últimos 10 anos. E se a área de extensão de ocorrência onde a espécie é avistada foi inferior ao quê? A 5 mil quilômetros quadrados, ela também está na lista, ou seja, a área aqui, ó, vamos voltar aqui, a área aqui era de quanto? Ó, 100 quilômetros, não é isso? A área aqui, ela aumentou, né, e a quantidade também diminuiu, né, a quantidade de mortes aí diminuiu. E um exemplo, né, desse animal que está em perigo é o boto cor-de-rosa, né, que sofre aí com a sua pesca indevida, porque o boto, na verdade, ele é um golfinho, né, de água doce, e aí no nosso norte, do país, né, era bem frequente, mas a caça aí acaba fazendo com que a metade deles aí tenham vindo a óbito, morrendo, né, vulnerável, né, espécies que, dentre as ameaças, são as que estão em melhor condição, né, as que estão ameaçadas aí, esses vulneráveis é que estão em uma condiçãozinha melhor, tá, para entrar nessa categoria, é preciso que existe uma redução de pelo menos 30% na população, ou seja, a cada 100, apenas 30 precisam ter morrido, para o quê? Para entrar nessa lista. E a área, ela sobe, né, de 10 mil para 20 mil, ou seja, a área, ela fica o quê? Bem maior. E um exemplo disso é o quê? O lobo-guará, que é encontrado no Cerrado, no Pantanal e nos Pampas, certo? Ou na região aí centro-oeste. Esse animal é considerado o maior mamífero canídeo, ou seja, o que é canídeo? Te lembro o quê? Cão, não é isso? Nativo da América do Sul. Vamos lá. Esse aqui é o lobo-guará. Eu não achei ele simpático, né, teria medo dele. Quase ameaçado, né? Bom, é uma espécie, né, que foi analisada e não se enquadra nos níveis de risco, mas chega bem pertinho. É isso? Os animais que possuem as características podem entrar nas categorias mais graves, né, ficam nessa lista. Então, falta muito pouco, né, para essa espécie aí acabar entrando o quê? Nessa lista, né, de animais quase ameaçados de extinção. E um exemplo disso, né, é essa tartaruga fluvial, que foi encontrada no Rio Amazonas e seus afluentes, né, isso? Então, ela está aí quase ameaçada de extinção. Se bobear um pouquinho, ela entra aí na lista, na próxima atualização. Pouco preocupante, né, é o que se diz, né, das espécies que foram analisadas, mas não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores. Seu cachorro ou canário, né, estão aqui, assim como outros animais, com grande área de ocupação e populações o quê? Numerosas. Você sabe que peixinho é esse, Anderson? Não. Adivinha que peixinho é esse? Uma piaba. Uma piaba. Que é o quê? É um peixe, na verdade, que é comum da gente encontrar. Então, tem o quê? É uma população numerosa. Gato, cachorro, galinha. Então, é o quê? Pouco preocupante. A gente não precisa se preocupar se a galinha vai entrar em extinção, porque a gente sabe que tem várias, né? Não precisa se preocupar por enquanto, né, porque do jeito que o homem está indo aí, não está. Dados deficientes ou insuficientes, tá? São as espécies pouco conhecidas pelos cientistas. Em alguns casos, até são bastante estudadas, mas falta algum dado essencial para estimar o risco de extinção. Não é considerado uma categoria de risco. Por que não é considerado uma categoria de risco? Porque não se tem esses dados em exatidão. Então, as pessoas precisam estudar mais, certo? Para entender se essa espécie, ela está em extinção, se ela é vulnerável, se ela é pouco vulnerável, o que vai acontecer. Certo? Esse anfíbio aqui, né, esse sapinho, ele foi recém-descoberto, pelo que eu entendi na reportagem que eu estava lendo, tanto que não se sabe quantos exemplares ainda existem dele aí no mundo, ou se é uma característica apenas aqui, né, da região do Amazonas. do Amazonas. Não avaliado, né, espécies dentro dessa categoria não foram estudadas seguindo os critérios da UCM. Bom, a maioria das espécies existentes no planeta não está avaliada, e por isso não é incluída na lista vermelha. Ô, Pró, como assim? Se existe essa lista, por que que ainda assim existem espécies que não entraram? Vamos pensar aqui. Lembra que a Pró falou com vocês sobre a biodiversidade, sobre a variedade de vidas no planeta? Pois é. É muita coisa. É muita coisa para ser estudado pelos biólogos, que são as pessoas aí que, na maioria das vezes, se dedicam a fazer esses estudos. E aí, essas pessoas, né, elas, por mais que elas tentem, 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 elas podem não conseguir, podem não, elas não conseguem atingir a todas as espécies. Então, olha só, lembra que lá no início a Pró falou que na Lígia tinha 40 mil e poucas espécies? Pois é. E ainda assim, falta muito para entrar. E olha só, o número de não avaliados é muito grande. Essas espécies dentro dessa categoria, elas não foram ainda o quê? Estudadas. O que não é o caso, gente, dessa daqui. Ela foi encontrada, ela está começando o quê? A ser estudada. E os dados são o quê? Deficientes, né? Isso é uma espécie pouco conhecida. Mas, né, existem os que não foram avaliados. E como elas não foram avaliadas, não existe ainda a possibilidade de entrarem dentro dessa lista vermelha. Então, existem inúmeros animais que foram extintos, né, e que ainda não entraram na lista vermelha. Tá? Bom, a gente tem uma imagem ainda da queixada, né, que é uma espécie de porco do mato, que foi encontrada, né, nas Américas Central e do Sul. E aí, que não é o caso dela, não ter sido avaliada, mas existem outros animais que não foram avaliados e que não estão aí nessa lista. E chegamos ao final, Anderson, força. E, né, finalzinho da nossa aula, eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito de lista, essa retomada aí, e compreendido a importância, né, dessa lista científica aí, que é a lista vermelha, né, a Red List. E aí, pesquisem, né, vão atrás aí de informações dos animais que estão em extinção, entrem aí no site, né, da UCN, e busquem mais informações, se assim desejarem. Eu já entrei no site, Anderson provavelmente vai querer pesquisar aí também, e vamos aos nossos, ao nosso encerramento, né, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, tá, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, né, para que em breve possamos aí retornar às nossas aulas presenciais com todo mundo vacinado, em segurança, certo? E um beijo aqui de Promaria e de Anderson, e até a nossa próxima aula. E aí